Campeonato Caruaruense de futebol, realização Liga Desportiva Caruaruense, aqui se revela talentos. TV Criativa, criatividade sem limites. Nesse exato momento, toca na bola do esporte, está valendo. É mais uma semifinal do Campeonato Caruaruense na sua segunda divisão. Você acompanhando conosco aqui na telinha da TV Criativa, esporte coletiva. Vai cair aqui na esquerda com o Aristo. Aí domina o Aristo, vai fazer o levantamento. Tentando buscar o Zellelé, bola no segundo pau, passou por todo mundo, olha o esporte chegando. Cruzamento, apareceu o zagueirão ali. O jogador número 4, o Berg, colocou para fora, o esporte chegou. Domina, aí levanta a cabeça. Se quiser tem o Edson, faz o lançamento na frente. Se manda para o ataque o Zellelé, vai chegando, deu corte. Bola jogada, entrou na área, olha o esporte chegando, o Zellelé tentou botar na frente, é pênalti! Fez a jogada, o Zellelé foi calçado, está marcado o pênalti, Danilo! Ele recebeu um passe sensacional do Jonathan. Passou primeiro pelo Bruninho, entrou na área e depois de dar um drible de corpo no Romero, aí sofreu o pênalti. Prepara-se Jonathan, mão no quadris, bom momento para o esporte sair na frente, nas semifinais do campeonato caro-waruense. Ali o Antônio Lopes conversa com Jonathan, autorizou, prepara-se Jonathan, Dita no meio do gol, é na bola, parada, correu Jonathan, para a cobrança, bateu, para fora! Para fora, para fora, perde uma grande oportunidade o Jonathan por aí, Danilo! Nesse exato momento, toca na bola, o Curitiba está valendo, é segundo tempo da segunda divisão de esporte Curitiba para você curtir aqui na telinha da TV Criativa. Vai para cima ali do jogador que é o Pitelo. Olha o vacilo, olha o Curitiba, o chute, espalma o goleirão, Berg! Mas vacilou ali a defensiva do esporte. Aliás, é do Curitiba. Olha a bola, opa! E vai pintar cartão ali para o jogador Elton, vai ser expulso, viu? Vai ser expulso o Elton por aí, vai ser expulso, Danilo! Vai sim, já tem cartão amarelo, camisa número 8 do Curitiba. Está só esperando ali estrear os anos, não, não vai ser? Não, não tem nem o que reclamar, né? Ele não deu, ele pipocou, Danilo! Ele não deu cartão amarelo, Nilce Silva! Ele pipocou! É falta para cartão amarelo, lance para cartão amarelo e ele não cumpriu a regra, o que a regra determina. É, o Alex Faustino aí, o presidente da arbitragem está ali, só de olho aí. Uma falha aí do Antônio Lopes. Bota de bola, cai com o esporte. Olha o lançamento, bota para correr ali o Zé Lelé. Tem Berg na marcação. Aí domina o Zé Lelé, Tiaguinho está na área pedindo bola. Zé Lelé, vai para cima da marcação, prende bola. Aí do Zé Lelé, lado esquerdo, tentou o cruzamento, fechado! A bola tocou na trave! Olha o Curitiba chegando para Vitinho. Dominou Vitinho, cruzamento, a bola bate na defensiva. Volta com o próprio Vitinho, deu, voltando. Ia passando, voltou com o velhinho, quem sabe agora? Pegou fraquinho, a bola foi para fora! Olha o toque do Alisson para o Steve. Quem sabe agora? Passou, pedindo bola ali. O Zé Lelé tocou com o Tiaguinho. A bola vai voltando com o Steve, chega Romero, consertando tudo. Olha o Alisson, dominou, botou na frente. Olha o Sport chegando, Steve! Na rede! É do Sport! Steve! Steve é o nome da fera! Tinha um para o Sport, zero para o Curitiba. Mas voltou, vai dar bola, Nildo. Bola com o Zé Lelé, lançou para o Tiaguinho, deu o corte. Quem sabe agora? Botou na frente, a bola vai sobrando. Olha o Sport chegando. A bola com o Zé Lelé, dominou, chute! Espalma o Diz! Mas me parece, se eu não estiver enganado, o Sport chegando. Tiaguinho dominou. Deu voltando aqui com o Paulinho. Rolou bonito. Dominou o Zé Lelé, bateu! Espalma o goleirão! 30 minutos. Vamos agora por conta de Antônio Lopes. Bola tocada na frente aqui com o Alisson. Aí dominou o Alisson. Vai fazer o levantamento, faz o levantamento. Olha o gol do empate! Gol! Gol do Curitiba! Na marca dos 40 minutos. Elton empata o jogo agora. Um para o Curitiba! Um para o Sport! O momento aponta para o meio, Antônio Lopes. Final de jogo aqui na Liga Desportiva de Caruaru. Pela segunda divisão. Um para o Sport! Um também para o Curitiba! Campeonato Caruaruense de Futebol Realização Liga Desportiva Caruaruense. Aqui se revela talentos. TV Criativa. Criatividade sem limites.